Música 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 Não, é porque eu sempre falo, os vídeos Eles são um arquivo nosso Então, vocês acabam fazendo parte da nossa história, né? Numa parado igual agora, paramos aqui encontrando vocês Música Então, a gente fazendo parte da nossa história Então a gente registra pro nosso arquivo Porque um dia tu vai em casa sentado, vou ver o vídeo Aí 기억as Nome Agora vamos se apresentar lá para o Dawson que ele vai registrar vocês. Mira para cá, quero ver a cara de vocês aqui. Vou ficar sentado aí tranquilo. Senta, acomoda. Bora para chamada agora igual a criança da infância. Primeira mais bonita, né? É uma bonita muito séria, né? Vai Cecília. Cecília, pequenininha. Jordana. Jordana. O papai. O papai Inês. Sandra. Sandra, que é a mamãe. Essa é a titia. A tia. Sueli. Sueli. Tiana. 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 Beleza, muito obrigado pela tua vida. Obrigada a nós. São Campeão do Oeste e Mato Grosso do Sul. Chique demais. Já está bem pertinho de casa, né? Já. É mais ou menos. Mil. Mil e cem mais ou menos. 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 Estamos de volta na BR-163 no sentido norte Sentido de Rondonop, Mato Grosso E queremos deixar o nosso abraço a todos os amigos, seguidores do canal aqui de San Gabriel do Oeste Mato Grosso do Sul e toda a região Muito obrigada a todos vocês que assistem nossos vídeos E agora estamos a 350 km de Rondonop e 110 km de Cochim Sai da frente Olha que o caminhonete está trabalhando Olha, esse é o seguidor, quando dá essa piscadinha Passa buzinando, depois que o trafaça você dá uma piscadinha Todo simpático A gente quer agradecer a todos os amigos, caminhoneiros, motoristas que trafegam Passam pela gente, buzinam Transmitem uma energia boa pra gente Muito obrigada a todos vocês E quando a gente faz as paradas pra dormir, postos de combustível sempre tem algum caminhoneiro com muitas histórias E quando a gente faz as paradas pra dormir, postos de combustível sempre tem algum caminhoneiro com muitas histórias E boas risadas que a gente dá É muito bom E aí Deu? Deu Deu Eu quero Eu quero Eu quero que ela está avançando no gavião E no fundo a emma Eu quero que ela Toma Eu quero que ela está com brava E a emma está no meio das flores, olha As flores amarelas A paisagem é muito bonita Mais um seguidor aqui, raça buzinando E a estrada segue assim Plana Plantio de milho dos dois lados da rodovia Quilômetros e quilômetros de plantios E aqui temos parada do avestruz Estruticultura Estruticultura é a produção de avestruz E tem muitos, muitos animais aqui E as aves, né E ali estão As aves gigantes E se aproveita tudo da criação das aves Ovos, plumas, carne, couro É o segundo couro mais resistente do mundo O couro é muito valioso E o Brasil é grande importador de plumas Devido as festas de carnaval Fala que tem mais informação Com o seu trabalho na faculdade É Como é que nós sabemos dessas informações É que o nosso trabalho final de O TCC da faculdade de administração e agronegócio Foi feito em cima de produção de avestruz E nós já tivemos o privilégio de provar da carne Dos ovos Criar Criar avestruz São muito semelhantes com as emas Só que de um porte muito maior Uma ave adulta chega a produzir 60 kg de carne E aqui no lote de animais Animais mais jovens Porque os adultos tem um porte muito maior Normalmente o macho tem as plumas das asas pretas E a fêmea mais marrom No Brasil são presos em criatórias Mas na África vivem soltos na natureza Excrição As armas As armas A S House As armas Tchau, tchau. 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 Vai se agarrando que a madeira é grande. Tô ouvindo a teferanda, né? E nós vamos descendo as madeiras aqui do Mato Grosso do Sul, já bem próximos a Rio Verde de Mato Grosso. Pegou por agora. Pegou? Tá bom. Tchau. 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 E bem ali parado no pátio do hotel tem o motorhome. E nós vamos fazer a parada do café da manhã, já chegando aqui em Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Tchau. Então é isso amigos caroneiros, sejam todos bem vindos a Rio Verde de Mato Grosso. E lá. Tchau. Tchau. Muitos caminhoneiros parados. Paradinha técnica aqui em Rio Verde do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, para fazer vida depois por outra Iada, ó. Os caminhoneiros pararam para fazer a boia e o bucho. Nós só tomamos café da manhã e o vídeo está na forma e tem gente lendo um livro ali, ó. Chequinha! Igual o periquete na Goiabeira. É. Tá sério? Nós paradinho fazendo o vídeo. Olha o Nilson, que é amigo da infância, né? É. Aí. Olá. Olá, seu evangelista. E cadê? Cadê sua mãe? Como é o nome da sua mãe lá? Como é o nome da sua mãe? Iracema. Iracema. Vem. Ficando velho, Nilson? Foi embora tantos anos de diamantino que esqueceu. Prontaiada. Olha o serviço. O vídeo já está pronto. Já está subido na internet. Quando chegar no horário vai publicar. Então, não se esqueça de deixar um like, porque olha... Tá fácil a vida de viajar, fazer vídeo não. Mas vamos lá. Firme forte. É nóis. Tamo junto aí. E eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha a obra do Bruto aqui, ó. Olha o que andou fazendo agora, hein. Colocando adesivo do Bruto. Do encontro que teve lá em Bonito. Aqui no Mato Grosso do Sul, ó. Chiquitoso. E tem mais aqui escondidinho, ó. Tem empenhado colocado aqui, ó. E do lado de cá ainda tem também. Um monte, ó. É nóis. Chiquitoso. E eu quero agradecer a todos vocês que nos deram adesivo de recordação. Está pregado aqui no Jabuti. Muito obrigado. E agora, vamos seguir viagem. Com meiazez, ó. Está nos esperando. Bora lá. O movimento não está fácil, não. É muito barulho de caminhão. Mas... Vamos junto. Bora viajar. Direção... Coxim. Agora aqui no Mato Grosso do Sul. É nóis. E o tempo de juvó. Nada. Hehehe. E nós passando aqui em Sete Quedas. Opa. Em Rio Verde de Mato Grosso. Eu vi a placa da Cachoeira de Sete Quedas e confundi o nome da cidade. E tem uma cachoeira muito bonita que chama Sete Quedas. A gente já esteve lá no local. É muito bacana para conhecer. Hoje estamos só de passagem. Rio Verde de Mato Grosso. E eu sentadinha aqui atrás por causa do sol. E nós vamos no rumo de Coxim. Sabe-se querido. E a tarde já vem caindo. E nós saímos agora de Rio Verde de Mato Grosso no sentido de Coxim. Coxim está a cerca de 47 quilômetros daqui. Aqui. Tchau, tchau. E aí, meu mecânico preferido? Meu mecânico preferido? Carro sem freio, tá ali? Nada a ver. Nada a ver, né? Carro sem freio, tá? É doido? Cheio de sobe e desce aqui? Não é adinha lá, né? E olha onde que tá a estrada lá, gente. Lá no meio. Nós passamos a praça de pedaço bem ali no alto. E quando pegou a descida aqui, o freio falhou. Vamos ver com o mecânico ali, o que aconteceu. Que baixou o óleo, ele já viu. Eita, tá numa operação aí. Olha a situação da criança, ó. Olha a situação do meu mecânico preferido. Deixa o braço aí. O que que aconteceu aí, Dalsy? O freio me cortou, aí tá de fora. O papai mexeu ontem ali, acho que daí... Quebrou o cano do óleo, do freio. Fiz o alinhamento, tudo, mas... Que pena, hein? E pagou caro pelo alinhamento, né? Foi caro pelo alinhamento. Sem freio. Tem freio isso aqui. Tem, mas... Devagarinho. Até chegar na cidade pra procurar um recurso. Pra mecânico, de novo. Isso aí, porque o mecânico não tem as ferramentas, não tem o material, não tem reposição de peças. Mas tem tranquilidade. Bora devagarinho agora. Vai escurecer. Ué, já tá escurecendo. Você me tomou um laguinho. É isso aí, minha gente. Então, os percalços do caminho. É o que a gente sempre fala. Às vezes tem que faltar freio. Pra desacelerar um pouco. E muitas vezes, um incidente desse é a proteção que a gente precisa pra evitar de algo mais grave acontecer pela frente. Então, a gente, que nem Zodálcio. Manter a tranquilidade, sem estresse. É ruim, porque o valor que pagou achou meio alto. A gente também não tem noção dos valores, né? De mecânica, mas... A gente achou meio alto o valor do trabalho ontem. E agora, fica sem freio. E nós já estamos um tempão parados aqui. Bem na beirinha da... Do pedágio. E até agora, não apareceu ninguém da via. Normalmente, os... Os carros da via chegam bem rápido pro Socorro. Até agora, não apareceu ninguém. Olha a cara de ânimo do Dalcio. Ainda fica dando por mim. Tá em casa. Tá em casa. Se precisar dormir aqui, dorme, né? Nós estávamos falando que, às vezes, a gente para rapidinho pra tomar o café. Não dá dois minutos e o povo da via tá em cima, né? É, com esse rua é cães. É, agora nós estamos uma meia hora parados. A cara do pedágio. Uma meia hora parados aqui e não apareceu ninguém. É, parece que é uma brincadeira. Acho que eles estão na troca de turno. Porque eles sempre aparecem muito rápido. É, né? Mas, e aí, água? Qual que é a ideia? Vamos embora. Vamos embora assim mesmo? Mechânico arrumou. Mechânico arrumou? Arrumou. Só precisa dar o repor quando chegar à cidade? É, então tem que trocar a mangueira, né? Tem que trocar, né? Tá certo. Então, vamos embora. Ih, foi dada a largada. Não, foi freada. Ah, foi freada. Foi freada. Estava testando aqui. Bora. Bora. Na traseira tem freio igual, né? Sim. Mas não sai. Não, vai falhar não. Nós vamos chegar em Cochim. Sãs e salvos. É, em Cochim a gente manda arrumar. Amanhã. Porque hoje já o dia, o dia do expediente do povo já foi. A hora que o sol se põe escurece rápido. E nós agora já estamos tendo a vista da iluminação da cidade de Cochim. Já, já estaremos procurando aqueles 11 metros para fazer nossa parada para o pernoite. Então, pronto, amigos caromeiros. Sejam todos bem-vindos a Cochim, no Mato Grosso do Sul. Onde está? Onde está o que? Jornal da cidade. Onde está o dia de hoje? Onde está o dia? Onde está o dia? Onde está o dia? É, o dia está estáằng. Onde está o dia? Aqui está o dia. Ele está o dia. Onde está o dia. bom dia povo feliz bom dia com flores povo feliz o cravo que eu ganhei da amiga seguidora elisa esposa do dair e vamos ver o nosso quintal de hoje que nós temos vizinhos que iam passando e acabaram chegando aqui pra dar um oi pra gente nós dormimos no mesmo lugar que nós dormimos quando passamos indo pra bolívia na beira do rio coxin o tempo tá assim neblina misturado com fumaça bem embaçadão bem aqui na beira da rodovia a gente dormiu e aqui estão os vizinhos a mônica e o varonil varonil a mônica e o varonil e o nosso tomando mate e mentindo e mentindo e eles que também estão com motorhome estão indo passear ó já conhecem né um pouco do norte do mato grosso né e vão tão indo passear então é isso muito bacana a casa também hoje dá uma liberdade dá uma liberdade essas casas nossas pensa olha mônica já me autorizou a mostrar cada casa que a gente conhece a gente se surpreende com a criatividade das pessoas é muita criatividade se aproveita todos os espaços muito legal vocês estão quanto tempo com motorhome mônica dois anos já passearam bastante já acho que tem uma pequena viagem né e a mais longa é agora que estão indo lá pro mato grosso é? 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 Gente, está muito barulho aqui na beira da rodovia Eu nem sei se vão conseguir ouvir o que a Mônica falou Mas a Mônica está falando que é um sonho, né? É um sonho que ela está realizando E deseja que muitas pessoas que têm um sonho Também possam realizar Assim como é o nosso sonho também Que a gente está vivendo, está realizando E inspirando outras pessoas Obrigada, Mônica Obrigada a vocês também Pela companhia, né? Pela mensagem Pelo nosso caminho, né? Que a gente está seguindo Esse caminho é muito bom É muito desestressante É uma vida maravilhosa Falei para a Mônica Na estrada, passeando assim, a gente vai viver mais Com certeza E com qualidade de vida, né? Também, com uma boa qualidade Isso aí Brota aí, adivinha? Olha nós aqui, de novo na oficina Agora Para arrumar o freio O caninho de freio que está cortado Ontem é uma sombra na estrada Para poder chegar até aqui Agora o rapaz vai dar um grau aqui para dentro E ele está já entrando ali embaixo Para poder organizar a coisa para nós Vamos ver se ele ou emenda o cano Ou troca Vamos ver o que ele vai sugerir para a gente Porque ele está vazando o fluido de freio Então é a entrada do freio Aí ontem eu peguei a ligada Dobrei a pontinha assim Amassei bem Para tentar não sair o óleo Coloquei o óleo E essa roda aqui Ficou sem o freio Só está sem freio nela Mas ali ainda está pegando o freio E atrás a freio ar está funcionando Então No pior dos hipóteses Tem uma segurança E fora que tem também O freio do estacionário De filé, ó Está ali fazendo ar Bona zap zap, rapaz Nós estamos aqui na oficina mecânica Outra elétrica, freio Então estamos aqui Andando por um jeito, ó O caminhão veio descarregar o oxigênio aqui Para fazer Reparo De solda E o menino aqui É o sobrinho do tio Lá da alta elétrica Novo Diamantino Onde reparou para ele Tem uma época lá Troca da chave Farol O Sérgio também Sobrinho lá Aqui é o Bona Bona que trabalha esse caminhão Morador daqui Que está fazendo o trabalho E é nóis Essa é a oficina que está Dando um apoio aqui Para reparar o freio, ó Em Coxim Mato Grosso do Sul Bem na beirinha aqui Da BR-163 Ó É nóis Chico tudo Então os vizinhos Mônica e o Varunil Já foram ali na alta elétrica Para também arrumar o veículo deles Dá um grau E nós estamos aqui Para arrumar O nosso Jebuti Querido Jebuti Velho Guerreiro Você fala, Adócio Eu hablo muito bem Eu hablo muito bem Não está nem me vendo Estou vendo agora Então, a gente Estamos aqui na oficina O rapaz aqui Terminou de fazer o serviço Para nós Vimos olhos castanhos Ele já fez um cano novo ali E ele explicou Que o cano quebrou Que a barra direção pegou nela Assim e trouxeu E quebrou Então lá na oficina Que o cara Até ligamos Porque o pessoal lá Da oficina Lá atrás Na cidade de Traste Que rumo Provavelmente o cano Ele é reto Ele deve ter ido Para fazer o trabalho dele E não baixou o cano E quando ficou ligado A barra direção pegou E eu liguei lá Para o menino Falei para as coisas Do rapaz Falei Se ele não viu Beleza Agora se ele viu E fez sacanagem Aí fiquei muito triste Muito brabo Rapaz do céu Mas eu falei para a mulher Se ele não viu Beleza Agora se ele viu E não nos avisou Que o cano estava quebrado A gente correndo o risco De sofrer um acidente De acidentar alguém Sem carro Sem freio É um problema Mas bem que tem o freio Trazer Está segurando Dá uma estabilizada Mas ficou beleza Aí o menino aqui Fez um cano novo Fez uma barra de cano novo Na oficina E agora ele colocou E regulou o freio E agora nós vamos lá Hashtag partiu Partiu o Mato Grosso Vamos embora É isso aí Nós estamos no Mato Grosso do Sul É isso aí Isso aí Nós no Mato Grosso do Sul Em Coxinha Aqui a oficina Os meninos Atenderam a gente muito bem E nós agora vamos Vamos seguindo viagem Mais um pouquinho Nós agora já estamos buscando o retorno aqui Para seguir viagem rumo à Sonora Ainda no Mato Grosso do Sul Nós chegamos ontem já escuro Com a parada que a gente fez Para o Dalso dar uma verificada O meu mecânico preferido Dar uma verificada no freio Aí a gente acabou atrasando E chegou aqui já escuro Então Mas nós já temos vídeo Aqui da cidade de Coxinha Inclusive com imagens do Bocó Maurício Pegando a barra do rio Dos rios né Formando o rio Coxinha aqui Então quem tiver interesse De conhecer um pouco mais de Coxinha Que é uma das portas de entrada De visitação ao Pantanal Sul Mato Grossense Então quem tiver interesse Só acessar a playlist Mato Grosso do Sul Que tem vídeo completo Da cidade aqui de Coxinha E deixar o nosso abraço A todos os amigos seguidores Que nós sabemos Que tem vários seguidores Aqui de Coxinha Deixar o nosso abraço A Uene, a Meire né Do Motorromeiro Do canal Motorromeiro A Meire que é aqui de Coxinha Também né E eles moraram um tempo por aqui Deixar o nosso abraço A todos os amigos seguidores Olha a beleza do rio Tá mais alto do que eu também Vim assim assim não É que eu gravei De coxarinha aqui Mas eu vim a pé Tá mais alto do mercado Então é um gosto do trabalho Deixar o nosso E mais alto do nosso Nossa gente E mais alto do meu Agora Tudo Até Bem Rede Legenda Adriana Zanotto